Música 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 ó gente tô pronta e eu acho isso aqui né e eu confesso que eu tô com uma dor de molhar meu cabelo porque eu fiz escova e por incrível que parece meu cabelo ainda tá ótimo e fazem três dias que eu lavei então assim que até hoje é o terceiro né porque ela vem na outra terça que eu fui na natação mas enfim né fazer o que o 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 Matemática tinha bastante foco, mas, tipo assim, geografia, ciências, história, assim, tipo assim, eles focavam só em gestão e aí as outras coisas, eles não falavam muito porque esse não era o foco da escola. Só que agora eu entrei em uma escola que o foco é muito vestibular, então eles são, tipo, super focados nisso. E aí eu tô muito atrasada em relação a isso, tipo, uns conteúdos que o pessoal viu no oitavo inteiro, eu não tive quase nada. E aí, enfim, então agora, por exemplo, geometria, eu tô tendo que ver muita coisa, tipo assim, eu já até tô aqui na sala do saber e eu vou começar a ver os conteúdos. Eu vou ter, tipo, várias aulas pra ver. Deixa eu até ver aqui qual que eu vou começar. Eu vou começar por triângulos, um ângulo, internos e externos, depois tem congruência de triângulos, construção de triângulos, polígonos, soma de ângulos internos e externos, polígonos regulares, construção de polígonos, meditriz e bissetriz, simetria, área de figuras planas, ah, isso eu estudei. Área do círculo e comprimento das circunferências eu também estudei, que é, tipo, pi, essas coisas assim, volume do bloco regular, meditriz de capacidade. Aí depois tem probabilidade, tabelas de gráfico, variável, continência, eu estudei. Mas até, tipo, área do círculo e comprimento da circunferência eu vou rever até, tipo, mesmo aqui eu já saí um pouco, né, eu vou rever. Então é da aula 38 até a aula 45. Então, assim, é muita coisa. Aí de história, eu tô bem até de história, só que eles pararam na parte do fim do abolismo da escravidão. E eu não tive isso, então eu vou ver também essa aula e um pouquinho a partir disso. Porque aí na minha próxima aula eu vou começar a ver alguns outros conteúdos. Na minha última aula de história eu, a gente estudou sobre o fim da marquinha no Brasil, né, que foi esse fim do abolismo. Então eu preciso dar uma revisada nisso, porque é isso, revisando conteúdo passado. E eu não tive conteúdo passado, então preciso revisar isso. Aí depois eu preciso ver física, eu preciso saber o que é física, né, porque eles já tiveram física no passado inteiro. E eu não sei nem o que é física, não estudei nada. Absolutamente nada, porque eu ia começar até que eu esqueci esse ano, né, na minha escola antiga. Então, enfim, eu vou ter que estudar super. E é isso. E aí, matemática eu tô de boa, só que eu só preciso fazer uns exercícios. Mas, obviamente, eu não vou ver tudo hoje. Eu vou começar as aulas de Jônia aqui agora. Mas eu vou deixar pra estudar no final de semana, então eu vou fazer meu controle de matérias. E aí eu vou estudar direitinho. Eu vou separar os conteúdos que eu vou precisar estudar e vou separar tudo. Pra eu poder, enfim, não me perder, né. E isso, assim, hoje eu vou ter química, biologia, essas coisas. Eu também nunca tive química, nunca tive biologia. Então, provavelmente eu vou também ter que estudar isso. Então, enfim, no sábado eu vou separar tudo que eu vou precisar estudar. E mão na massa. Então, esse vlog vai ser, tipo, um look que eu faço, assim, antes de ir pra aula. No caso, eu sempre estudo. Hoje é meu quarto dia de aula. Minhas aulas começaram na segunda, hoje e quinta. Vocês sabem, né, domingo, quando eu for estudar, eu vou gravar também um vlog no final de semana. Mostrando pra vocês tudo que eu vou estudar. E é isso, pessoal. Então, vamos ao trabalho. Ah, agora são 10h53, eu tenho que almoçar 11h30. Então, assim, eu tenho pouco tempo. Eu acho que vai dar tempo de eu ver só umas duas aulas no máximo. Mas eu ainda vou anotar, ainda talvez dê tempo de só ver uma. Cada uma tem, tipo, uns 15 minutos. Mas, enfim, pessoal. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário. E é isso. Depois eu vou gravar pra vocês direitinho o que eu vou comer. Depois que eu for pra escola. Quando eu voltar da escola, eu vou provavelmente estudar mais um pouco. E depois eu vou fazer yoga às 20h. E hoje vai ser o dia que eu vou organizar meus cadernos. E meu caderninho de controle de matérias. Porque, finalmente, meu caderno... Pra quem viu os últimos vídeos do canal, sabe? Que eu pedi um caderno inteligente pequenininho, a 5h, pra poder fazer meu controle de matérias. E ele tá muito atrasado. Porque, como tá chovendo muito em São Paulo, inclusive, tá chovendo exatamente nesse momento. Não sei se vai dar pra ver. Mas tá chovendo bastante. Já. E são 10h da manhã. É... Tipo, como tá chovendo muito, os correios estão meio que atrasados, sabe? Então... Opa. Então... Atrasou, mas vai chegar hoje. No nome de Jesus, pelo menos ele já saiu pra entrega. Então, assim, vai chegar hoje, de certeza. E eu vou gravar um vídeo pro canal. É... Organizando meus cadernos. É... Que vai... Eu vou postar um vídeo só sobre isso. Esse aqui vai sair primeiro e depois vai sair esse organizando. Então, fica ligado que o próximo vídeo do canal vai ser bem legal. Organizando meu caderno de anotações. Meus cadernos, meus divisórios, direitinho. Mas aí eu vou mostrar um pouquinho aqui também, tá bom? É isso. Vamos ao trabalho. Logo às 11h, a sala do saber deu certo, né? Como eu falei pra vocês. E aí, eu fui estudar geometria pela sala do saber. Eu tava estudando triângulos. E... Enfim. Todos esses conteúdos que eu tô estudando é porque... Na minha escola antiga eu não tinha muito foco nisso. Então, eu acabei não aprendendo alguns vários conteúdos de geometria, história, geografia. E eu tô precisando muito de base deles pra poder continuar, sabe? E eu até gravei um vlog nesse último final de semana pra mostrar pra vocês repondo matéria, tudo isso. Então, logo, logo vai sair no canal. Vai sair na sexta, tá? Então, aguardem. Mas, enfim. Então, por isso que eu tava estudando. Hoje, por exemplo, eu tô narrando esse vídeo no próprio dia que eu postei, na segunda. E eu já acabei de estudar todos os conteúdos de geometria. Então, amém. E eu já estudei metade dos dias de história. Então, tô quase acabando. Mas, enfim. Foi isso. E eu fiquei fazendo. E, gente. Tô adorando a sala do saber. É muito bom. Sério. Tipo, as aulas são muito explicativas. O professor é muito legal. Geometria não é a melhor das matérias. Mas, tipo, o professor é bom. Só que eu não gosto muito. Mas, história, além de ser uma matéria que eu amo e é muito legal. O professor é muito engraçado. Então, assim, dá prazer, sabe? E, enfim. Foi isso. Então, eu fiquei estudando. Aí, logo que eu acabei, eu tava organizando as coisas que eu ia ter que fazer no dia. Quando eu cheguei assim em casa e comecei a organizar meu estojo e meus cadernos. Porque eu já tava me preparando pra ir pra aula. Bom, pessoal. Então, agora são 11h47, 11h50. Eu estudei triângulos. A primeira aula de triângulos. Eu vi quase a aula inteira. Faltam três minutos. Faltam mais alguns exemplos. Mas, eu tô muito atrasada. A minha comida já tá pronta. Eu só preciso acabar de esquentar. Porque eu fiz o frango, né? Tava deixando o meu air fryer. Agora, eu preciso esquentar o resto. E eu preciso me trocar também. Me arrumar. Porque o meu tio passa meia de vinte. Então, 11h50. Nem almocei. Nem me maquiei. Nem sequei meu cabelo. Nem toquei de roupa. Nem botei nada. Meu Deus. Nem fiz meu lanche. Nem guardei as coisas. Ai, ai. Não vou comentar. Enfim. Eu estudei bastante, como vocês viram aí. E eu tô bem feliz que eu tô entendendo dessa aula de saber. É muito boa. Real. Tipo, eu nunca tinha feito assim. Usado. E realmente é muito boa. Mas, enfim. As aulas são, tipo, muito explicativas. E ai, hoje, quando eu chegar, eu já deixei aqui. Que eu vou ter que acabar de ver essa aula e fazer exercícios. E ai, hoje também, como vai chegar meu caderno, eu vou organizar todas as aulas que eu vou precisar ver. De cada matéria. De geometria. De matemática. De história. De física. De sei lá o que que é. E ai, eu vou organizar tudo pra no final de semana ficar mais difícil de estudar. Mas, enfim, gente. Agora, bora com isso que eu tenho que fazer muita coisa em 30 minutos. E ai, deu a look em mim. Comecei a organizar meu quarto, gente. Então, nesses próximos takes eu vou narrar. Porque, assim, não tinha condições de eu falar com vocês. E ai, eu comecei a organizar tudo na minha mochila. Depois, eu coloquei o uniforme e fui fazer meu lanche. Nesse dia, eu levei brownie. E pão com manteiga. Que era mais rápido que eu conseguia pensar pra fazer rápido mesmo. E ai, eu já coloquei na lancheira. Depois, eu peguei a minha garrafinha e coloquei suco. E depois, eu fui me maquiar. Eu passei protetor, primer, corretivo, rímel, blush, iluminador. É o que eu sempre passo. E foi isso. Eu me maquio bem rápido, até. Então, foi isso. E depois, eu coloquei meu anel, essas coisas. E fui secar meu cabelo. Gente, até hoje eu não acredito que eu me seco o cabelo tão rápido. Tipo, meu Deus do céu. São meio de doze. Eu acabei, gente. Eu tô aqui tão rápido. Eu nem sei com que deu tempo de eu secar o cabelo. Nem de eu passar maquiagem. Eu tô, tipo... Enfim, agora eu vou tentar comer em dez minutos. Deve fazer mal, né? Comer rápido. Mas não vai dar. Eu tô muito atrasada, sério. Comer e tô deslindo. Eu tô vindo pelo de serviço, então não vai dar pra eu gravar no espelho, infelizmente. Mas eu gravo na volta pra vocês. Pra ficar aquele take bonitinho no início. Mas, enfim. Consegui acabar de comer. Eu comi tudo. Por incrível que pareça. Eu tava com fome. Agora são meio de vinte. Eu tô no horário, teoricamente, né? Eu não tô atrasada. Mas, enfim. E aí, que deu tempo de escovar o dente também. Escovei bem rápido. Mas... Deu barato. Para que ela é escovar. E é isso, gente. Sério. Eu tô correndo aqui. E detalhe que eu tô gravando desde de manhã, então meu telefone não tá cheio de bateria. Ele tá na metade. Ou seja, vamos torcer pra ele aguentar até o final do dia. Eu vou tentar não mexer. Se bem que na minha escola nem pode mexer. Mas... Enfim, é isso. Olhe, agora são... Meu Deus, meu relógio não quer coisar o horário. Deixa eu ver. Três e dezesseis. Estamos indo para o nosso break. A minha última aula foi em inglês. E depois eu tenho mais mal de inglês. Depois eu tenho química. Depois eu tenho mais outras aulas. Mas, enfim. E eu vou gravando tudo pra vocês. Agora eu vou pro intervalo. É uma ilha que eu tô conseguindo gravar. Porque não pode também. Ó, tem um sinalzinho ali. Então... E também porque eu não tenho tempo. Mas eu acabei tendo. E é isso. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Agora eu vou descer pro break. Só que eu tô esperando minha amiga chegar na sala. Porque no inglês, tipo, a gente tem turmas separadas. E ela tá numa turma diferente da minha. Então eu tenho que esperar. Mas, enfim. É isso. Ó. Depois eu mostro o intervalo, né? O lugar que a gente fica. Mas, enfim. Eu trouxe brownie. Esnaquinha com manteiga. E suco. Então... Ó, gente. Vou comer agora. Gente, olha a diferença. Eu trago brownie com pão. E a minha querida amiga traz manga. Dá um oi aí. Oi. E, ó. O intervalo é assim. Tipo, tem a quadra. E aí... É tipo desse jeito assim. E agora vamos comer. Tá bem calor até. Olha só. Tá bem aqui. E é isso. Voltando pra casa. Juro, gente. Finalmente chegou. A minha encomenda tão esperada. Eu não tô... Tipo assim. Não é assim muito esperada. Mas é meu caderno, assim. Eu estou lá cinco dias esperando. E eu venho todo dia. No negócio de encomenda aqui no meu prédio. O moço já tá tipo... Hum... Vamos ver se chegou hoje. Mas finalmente chegou. Então eu estou indo lá buscar. E é isso. Eu cheguei na escola. Eu estou muito cansada. Mas é isso. Bora lá. E eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos. Mas lembrando de vocês esperarem pra ver o próximo vídeo no canal. Organizando meus cadernos. Que vai estar muito legal. Mas assim que eu chegar também já vou começar a estudar. E aí eu mostro pra vocês. E aí eu mostro pra vocês. Gente, eu juro que não tô acreditando nisso. Chegou o mó fofinho. Ó. O pontilhado, o quadriculado. Opa. Tudo branco, né? Ahn... Adesivo. Esse adesivo foi de graça. Mas eu achei bem fofinho. Olha que fofo. E a capa. Aí... Eu também peguei esse pingente de ele. E a baixinha pra colocar no caderno. E juro. Que gracinha. Agora eu vou mostrar pra vocês. Foi super fofo, né? Eu mostrei aí o unboxing. E eu não paguei nada no unboxing. Porque eu vou gravar pro vídeo. Aí não dá pra ter meu surto, entendeu? Vai ter uma balinha. Né? Que eu mostrei. Vou comer. Agora. Eu não gosto dessa bala, né? Eu até... Ó. É fofinho. Problema. Meio fofinho. O problema foi que, assim... O envio... A papelaria é fofa. Beleza. O problema foi... O jeito que eles enviaram. Esse sequoia aí é péssimo, gente. Não... Nunca usem sequoia. É horrível. Atrasou vários dias. O site é péssimo. Sai toda hora. E a entrada deles... Ai, eu tô meio relaxada mesmo. A entrada deles até... Quem pode deixar comentário? Hum... De tanta reclamação pequena. Quem quer não reclamar aqui? Só reclamação de atrás. Tá aqui. Péssimo. Hashtag Correios e Log Forever. Enfim. Bora montar o caderno. E aí eu comecei a organizar pelos cadernos pequenininhos. E eu fiquei um bom tempo organizando. E lembrando que na sexta vai sair o vídeo mostrando tudo melhor, tá bom? Ó, pessoal, do vlog. Cadê são 7,55? Eu ia no yoga, só que meus pais saíram pra jantar. E eu preciso começar a organizar esse aqui pra amanhã. Então eu não vou essa semana, eu vou na semana que vem mesmo. Então agora vamos começar. E lembra que eu tinha um beijinho que eu comprei ontem. Então eu vou assistir série. Enquanto isso, comendo o beijinho. E organizar meu caderninho. E aí eu mostrei brevemente eu fazendo a capa do mês de fevereiro. E organizando algumas coisas. E eu tava assistindo série e também pegando inspiração no Pinterest. Oi! Agora são nove e meia, já tô descendo com a Lu. Vou fazer um titiz. Depois eu vou subir, tomar banho e dormir. Porque sério, gente. Deixa eu até virar aqui pra mim pra poder falar. Porque assim, eu tô com muito sono mesmo. Eu acabei de organizar as coisas certinho. Gravei o vídeo pro canal, né? Eu ainda preciso gravar abertura, essas coisas assim. Mas isso eu vou fazer no final de semana. Também vou editar no final de semana. Mas, enfim. E eu tô super cansada mesmo. Eu tô precisando de um descanso. Quero muito dormir. Mas eu fiquei feliz que eu consegui organizar meus cadernos. Organizar o que eu preciso estudar no final de semana. Na próxima semana. Organizando o controle de matérias. E tudo certinho. Eu acho que eu até esqueci de mostrar o resultado. Vou mostrar pra vocês por cima, né? Porque como eu já falei, vai estar no outro vídeo. Mas eu mostro pra vocês por cima. E é isso. Eu coloquei também alguns takes do outro vídeo. Mas bem rapidamente. Bem resumidamente. Porque no outro vídeo vai ter muito mais coisa. Só pra vocês entenderem o que eu tava fazendo nesse meio tempo. E é isso. Eu não consegui na yoga, infelizmente. Porque, né? Não consigo me multiplicar por três. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas... Fica pra próxima. Fica pra próxima terça. Então eu subo, mostro pra vocês como ficou. Rapidamente. Tomo banho. E vou dormir. Eu nem vou jantar porque eu não tô com fome. Eu comi umas finis na outra hora lá. E eu tava de boa, então. Sabe? Mas, enfim. E é isso. Falo com vocês daqui a pouco. Bom, pessoal. Finalizando aqui o vlog. Esse caderninho ficou assim. Aqui tem minha grade de adesivos. Aqui tem meu adesivo. Aqui tem meu cronograma. A capa de fevereiro. E aqui meu controle de matérias. Um preparativo que eu vou fazer do YouTube e do Instagram. E os conteúdos. Os milhares de conteúdos que eu vou ter que estudar. Isso aqui só tem por enquanto de geometria, geografia, química e física. Que eu ainda não acabei, inclusive. Mas logo, logo eu vou colocar de português, ciência, essas coisas assim. Tem muita coisa ainda. E eu vou estudar tudo pela sala de saber. E ficou assim, ó. Eu amei esse caderno. Sério. Ficou muito fofo. O tamanho dele é perfeito. E olha como ficou fofinho com roupinha, gente. Sério. Ficou coisa mais linda. Bom, pessoal. Esse é o final do vlog. Então, vocês viram a rede de vídeo. Eu vou ficar nos cadernos. Agora são 10h21. Estou super cansada. Estou indo dormir. Amanhã eu acho que eu vou acordar umas 6h30. Porque assim. Amanhã, teoricamente, eu estaria piloto. Só que minha professora está com Covid. Então, ela não vai vir. Mas, desde assim. Eu vou acordar cedo. Para eu poder acabar de organizar. Ver as coisas que eu tenho que estudar. E já começar a adiantar para o final de semana. E na semana que vem. Eu não vou ter muito tempo de estudar. Porque assim. Como eu entrei na escola agora. Eles já tem aulas de espanhol há um tempo. E aí, os alunos novos têm que fazer 15 aulas de espanhol. E básicos, assim. Para a gente aprender, assim. Para a gente acompanhar o nível deles. Porque na aula de inglês. Cada um tem um nível, né. Eu estou no upper tree. Que é o último nível. Eu fiz uma prova. E entrei. Então, tem várias salas. Vários professores. E aí, divide o oitavo e o nono. E aí, vê qual nível que cada um está. E aí, cada um faz sua aula no nível. Espanhol é tipo aula. A professora vem até a sala. E dá aula para todo mundo. Então, por isso que a gente tem que fazer essas aulas. Para, tipo assim. Por exemplo. Eu nunca tive a aula de espanhol. Mas eu sei um intermediário. Porque eu assisto muita novela. Minha mãe fala um pouco espanhol. Eu já viajei para muitos lugares que falavam espanhol. Então, eu aprendi também. E espanhol não é tão diferente assim de português. É só algumas coisas. Então, enfim. Mas mesmo assim, eu vou ter que fazer essas 15 aulas. E aí, as aulas começam antes da minha aula normal. Então, se a minha aula começa uma hora. E vai até seis. Essa aula começa tipo meio dia. E aí, vai até meio dia e cinquenta e cinco. Que aí, a gente já sobe e vai direto para aula. Então, o tio vai passar para me pegar da van. Umas onze e meia, mais ou menos. Então, eu não vou ter esse tempo. Para onze e meia, normalmente, eu estou comendo. Então, eu vou ter que almoçar tipo dez da manhã. Enfim. Então, semana que vem vai ser uma loucura. E eu vou ter que já adiantar esses estudos. Essas coisas assim. Mas, só para vocês darem uma entendida aqui na minha vida. Semana que vem vai ser uma semana. Quer dizer. Não é só semana que vem, né. Porque vão ser três semanas que vai ser isso, né. Não é como se fosse só uma semana de aula de banhão. Não. São três semanas que eu vou ter que mudar todos os meus estudos. E eu não sei como que eu vou fazer para conseguir estudar. repor essas matérias que eu perdi e tudo isso. Meu Deus do céu. Enfim. Então, se eu ficasse uma ideia nessas próximas semanas aqui no YouTube, vocês vão entender o porquê, né. Porque não vai ter como, assim. Eu me dividi em quatro para fazer tudo isso. Mas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Saíram vários novos no canal. Nesses últimos tempos são muito legais. E vão sair novos vídeos também. Que eu estou pretendendo gravar nessas próximas semanas, se Deus quiser. E eu conseguir dar tudo certo. Vai postar aqui no canal. Então, já se inscreve para você não perder esses vídeos. E é isso, tá bom, pessoal. Ignorem que eu estou toda acabada aqui. Mas é que eu estou muito cansada. E é isso, tá bom. Beijo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas... Espero mesmo. Tchau, 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 tchau. Não, eu já falei do like, se inscreve. Não sei. Então, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Deixe um comentário. Me siga lá no meu Instagram. Que eu estou mostrando a minha rotina. Enfim, então, para você me acompanhar mais de perto. E é isso, tá bom. Agora sim. Tchau.